Uma falta na lateral, o Scarpa vai lá, bate gol, e aí depois abre-se todas algumas possibilidades para o Palmeiras jogar dentro das suas estratégias. O que eu vejo quando o Abel, se de fato ser confirmado essa escalação, é tentar segurar os dois laterais do Atlético. Tenta segurar os dois laterais, você coloca um centroavante forte de presença diária. Você já entraria com o Wesley? Entre os dois. Não, não. O Lopes. Entra com o Lopes lá, porque o que acontece, Sr. Mário Lopes? E aí quem acompanharia o Kelvin? Não, só. Ele vai mexer com a estrutura do Atlético Paranaense, porque o Lopes é um jogador diária. Então o que ele vai fazer? Ele coloca o Lopes entre os dois zagueiros, então naturalmente um marca, outro segura, para fazer a sobra. E aí com isso você tem que segurar um lateral, porque aí esses dois, esses caras vão entrar em diagonal, porque o Dudu vai ficar aberto. Mas quantas vezes nós vimos o Dudu pegar e entrar em diagonal porque a jogada está do outro lado? O Rony partia em velocidade. Eu vejo muito mais como uma arma para poder inibir os avanços dos dois laterais da equipe do Atlético e ao mesmo tempo... Sem necessariamente colocar um jogador ali em cima do lateral. Sim, porque se você analisar, Sr. Sormani, se o Felipão entrar com três volantes, vai ficar difícil de um jogador de movimentação poder ficar ali. Porque eles vão preencher em todos os momentos os espaços para esses caras, para esse centroavante rodar. Com o Flaco o que acontece? Você pode abrir esse time do Atlético. Você pode criar um espaço aí para justamente entrar em diagonal, porque quando você tem os dois abertos e tem o centroavante lá na frente, o Veiga vai flutuar. O Veiga flutuando, ele mexe demais com todos os setores defensivos do Atlético e força, e faz com que o Atlético recue, diminui os espaços para tentar jogar no contra-ataque. Quer dizer, isso eu estou imaginando dentro das características dos jogadores no confronto tático entre as duas equipes. com o Wesley, o Wesley vai ficar aberto, o Dudu aberto e o Rony lá na frente. Eu não acredito que o Felipão vai dar o contra-ataque para o Palmeiras. Será, Zé? Eu não acredito. Será que mesmo com três volantes, ele não pode pensar em tentar marcar um pouco mais na frente? Pelo jogo, você é na arena da baixada, por abrir a ser em casa... Mas só que aí você concorda? Eu não sei, né? Eu estou dando a minha opinião, porque se ele erra, o Palmeiras é muito forte no contra-ataque. Mas se você faz uma marcação pressão, você vai dar a possibilidade já de ele poder sair sem ter o contra-ataque. Eu não acredito que o Felipão vai fazer isso direto, 90 minutos pressionando. Não, eu acho que uma vez ou outra vai pressionar, até porque nós temos alternâncias de controle dentro do jogo. O grande problema que eu vejo é você mexer com o meio campo do Atlético. Porque vai ser o meio campo, a gente está até comentando, e eu conhecendo o Felipão, o time hoje do Atlético vai ser time de pegada. Vai ser um time forte na pegada, 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 pegada e tentar sair contra-ataque. Porque você tem o Vitor lá na frente, o Canóbio, que é velocidade, e não sei se é o Vitinho ou se é o Coelho. São todos jogadores de velocidade. Então, mais ou menos, ele vai tentar espelhar o time do Palmeiras nesse sentido. O Facincan está pedindo para falar, imagina. Hoje, você acha que ele pediu para ficar quieto? Ah, está nervoso. Desculpa. Ele pediu para falar. Desculpa. Deixa só ouvir o Pedro aqui também. Tá bom, vai lá. Só para a gente passar aqui também, dividir essa bola. Eu não vou cair, Pedro, na armadilha de três volantes, é um time defensivo. Não vou por esse caminho. Mas me espanta não se cogitar, segundo a informação do Sormani, o Terange nesse último treino. E aí, com o desenho que está se fazendo, claro que são duas agências muito importantes também do lado do Palmeiras, mas está se desenhando um jogo de muito cuidado. Um jogo de poucas possibilidades. Eu imagino que sejam adversários que vão com pouco ímpeto para o gol, deixando pelo menos para resolver em casa, no caso do Palmeiras. Mas o Filipão, tendo essa postura, ele não coloca em risco a vantagem que ele poderia construir hoje nesse jogo de casa? Ô Dani, eu estava pensando aqui, quando o Zé, o Prato e o Sormani desenhavam que pode ser o jogo, quem é que tem uma certeza de abrir vantagem contra o Palmeiras, seja fora ou dentro de casa? Ninguém. É, e aí eu vejo um respeito muito grande, lado a lado. A opção, informação que a gente trouxe aqui no programa, a opção que o Abel parece fazer tem muito a ver com segurar os lados, a opção que o Filipão parece fazer tem muito a ver com se precaver. Então, eu acho que tem um jogo muito estudado. E Libertadores, para mim, mata-mata, eu sempre falo isso. Tem muito de emoção, tem muito de estratégia, tem muito de cuidado nesse componente dessa semifinal brasileira. Eu não consigo projetar nenhum time se lançando, por característica do que é o Abel, o estudioso, olhando que tem um outro time que pode ser rápido e letal jogando em casa, abrindo a série em casa. Tem o Filipão, ciente da qualidade do Palmeiras, independente dos três volantes, acho que não tem muito essa questão do rótulo do volante, mas a distribuição, a gente vê peças ali que se alternam, olham um pouco mais baixas, olham um pouco mais altas na linha que ocupam ali para fazer sua marcação. Então, vejo um jogo de muita cautela, vejo um jogo de muito estudo. Aquele primeiro tempo dos 4 de 45, sabe? E bola para lá, e bola para cá, pouco espaço. Já fala da ocupação de espaço que não vai poder flutuar o cara de circulação, de criação do Palmeiras por ali. Imagino que do Atlético também não. Vejo um jogo muito estudado, Dani. Você gosta tanto de falar de palpite, de projeção, de gols. Zero a zero. Não zero a zero, mas eu não chutaria um jogo tão aberto de muitas chances concedidas. Sim. E eu entendo quando a gente olha para o Palmeiras fora de casa no mata-mata, quando a gente olha para o time do Filipão. Faz sentido, ninguém está fugindo das suas características. Então, acho que as opções de hoje têm muito a ver com isso. Tem muito de proteção de corredor lateral do lado do Abel. Tem muito de travar possibilidade de circulação de sistema de criação do Filipão quando olha para o Palmeiras. Então, não vejo exatamente... Por mais que a gente não queira rotular, três volantes não é exatamente defensivo. Concordo. Assim como três zagueiras não é exatamente defensivo. Claro. Mas tem muito de cautela, tem muito de olhar o adversário, tem muito de estratégia, tem muito de pensar que ainda tem mais um jogo. Me parece que vai ser mais um jogo de parar o adversário e aproveitar os pequenos espaços para tentar uma construção do que um jogo de proposição, de bola, como fazem outros times. O Flamengo vai jogar aqui e tem essa característica, não muda tanto quando está fora de casa também. Para ouvir o Facinca, aí, Facinca, diante disso, eu acho que esse é o tipo de confronto que a gente também não pode falar assim, ah, como se fala do Vélez aqui, o Vélez tem que construir o resultado em casa. O Furacão, por mais que hoje o jogo seja empático, óbvio que uma vitória, uma vitória com placar amplo, ela traz uma vantagem grande para quem conseguir construir isso, embora a gente não esteja vendo esse cenário desenhado, mas assim, a sensação é que é um jogo aberto na ida e na volta até pela proposição. Então, para você hoje, Facinca, passa por onde? É a técnica, é a tática, é a parte física? Para mim, esse é um confronto muito tático. E físico, porque o Atlético Parnaense trava bem jogo, né? O Atlético é uma equipe que quando precisou fazer isso, e principalmente contra o Flamengo lá no Maracanã, ele foi um time muito aguerrido, muito brigador, né? E às vezes até usou de forma excessiva dessa força utilizada dentro de campo, mas é um recurso, né? E enfim, o Atlético faz o jogo dele e faz o jogo que o Filipão pede quando ele sabe que existe uma desvantagem técnica. Então, ele vai partir para igualar o confronto na organização tática, né? Obviamente na parte mais defensiva e principalmente no lado físico. Então, hoje é um dia de um Palmeiras que precisa não se dosar, muito pelo contrário. O Palmeiras não pode utilizar-se só do regulamento para entender que ainda tem o jogo de volta. É tentar fazer também um bom jogo aqui em Curitiba. É fazer um jogo diferente do que foi, por exemplo, em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro, em que quase coloca tudo a perder com cinco minutos do segundo tempo, tomando um 2 a 0. Claro, depois o Atlético Mineiro acabou, ele próprio, sentindo o ritmo empregado diante do Palmeiras e o Palmeiras aproveitou a oportunidade e estocou dois gols. Mas, enfim, o Atlético Parnaense me parece ser menos suscetível a esse tipo de situação, apesar de ter menos recursos técnicos em campo para decidir uma partida. Mas é uma partida em que eu coloco muito também nesse lado mental, mas em especial o lado físico da situação. É um Palmeiras que, repito, nesses últimos 13 jogos de Campeonato Brasileiro, ele tem se dosado em demasiado. Ou seja, uma equipe que joga 15, 20, 25 minutos muito bem de um tempo, depois espera mais, depois ou então ele entra mal o primeiro tempo para tentar buscar no segundo tempo e em Libertadores a gente sabe que isso pode ser em alguma ocasião fatal. Tudo bem que o Palmeiras é uma equipe que compreende muito bem a competição, mas, repito, semifinal de Libertadores, 180 minutos, há três jogos de um hipotético tricampeonato seguido, um tetracampeonato no clube. Não é momento de dosar fisicamente mais nada. É momento de entrar para também tentar decidir por aqui em Curitiba. E são 20 jogos de invencibilidade como visitante do Palmeiras. Eu quero saber de vocês aí no estúdio. Para vocês é um confronto aberto de ida e volta, óbvio que eu não estou falando aqui de placares que a gente não consegue prever pelo estilo de jogo dessas duas equipes. Mas o Furacão, a chance é hoje, esse é o jogo para construir o resultado? Ou também no jogo de volta, vocês veem uma possibilidade, apesar da superioridade do Palmeiras? Quer começar aqui? Começa você, Bantigula, para o estúdio, então. Não, só para jogar para eles, aproveitar aqui, só deixa, eu não acho, Dani. Não acho que a mentalidade do Atlético seja, vou construir o resultado aqui hoje, porque é tudo aqui, é decisão aqui. Acho que é um processo. Acho que o Furacão hoje não quer que o Palmeiras construa o resultado. Sim, a minha questão é se isso é suficiente para a volta. Porque, aí vou fazer uma comparação, tá? Óbvio que a gente está falando de uma final de paulista, mas a gente viu o que aconteceu contra o São Paulo. O que a gente viu do Atlético Paranaense no Maracanã contra o Poderoso Flamengo? Segurou. Não foi bem? Não. Mas apostou, apostou numa estratégia, mal executada, bem executada, saiu do Maracanã com zero no placar. Acho que confia-se muito nisso, o time do Filipão confia que ele pode replicar isso no Alias. Eu não acho que seja exatamente um vou construir aqui, porque lá, eu não sei se pensa-se muito também numa coisa de vou construir contra o Palmeiras na Arena da Baixada. Não é tão simples. Acho que tem muito mais a ver com o contexto de 180 minutos do que achar que a decisão é hoje em 90 minutos. Acho que tem muito mais a ver com uma primeira etapa. Acho que realmente aquele clichê do é só a primeira parte. Acho que para o time do Filipão faz muito sentido. E é só a primeira parte para o time do Filipão. Não é uma coisa de que hoje eu resolvo a situação e para lá vou me segurar. Acho que tem hoje muito mais tirar a velocidade, tirar o ímpeto do Palmeiras, tirar uma possibilidade do Palmeiras construir e a gente vai vendo aos poucos qual é a nossa possibilidade na visão do Atlético dentro do confronto. A casa, né, meninos, Sormani, para você aí, a casa não é um fator tão decisivo nesse confronto. Até porque se a gente comparar até a grama dos estádios, ela tem aquela coisa em comum de ser uma grama sintética. Então isso fala muito pouco sobre esse confronto? Vocês veem assim? Dani, eu particularmente vejo. Acho que os dois gramas sintéticos são exatamente iguais, mas são sintéticos e a estranheza aí por parte de jogadores do Palmeiras ou do Atlético não será tão grande, né? Eu queria só lembrar que no confronto passado, nas quartas de final, que leva o Atlético à semifinal da Libertadores, ele empata o primeiro jogo em casa com estudiantes em 0x0. Aí ele vai na Argentina e vence por 1x0 o gol do Pedro Rocha, do Vitor Rocha. Vitor Rocha. Do Vitor Rocha, entendeu? Então a estratégia que eu acho é que o Filipão não vai querer perder esse jogo. Se ele perder esse jogo, necessariamente ele vai ter que mudar a característica dele e do time. Vai ter que se expor, vai ter que abrir, ter que ir pra cima. Porque ele já sai no Allianz, perderam por 1x0. Eu acho que a estratégia inicial dele é essa, é não perder esse jogo. Se ganhar, pô, é melhor ainda. Mas é um jogo, como a gente costuma dizer, é um clichêzão, mas vale. É um jogo de 180 minutos. Os primeiros 90 hoje à noite em Curitiba e depois tem o jogo da volta no Allianz. O que vocês pensam? Não, eu vou colocar uma pergunta aqui pra mesa. É Abel contra Abel? É o que Abel fez contra o Atlético Mineiro no ano passado. Exatamente. É Abel contra o Abel? Pode ser, pode ser. E eu tô com os companheiros em relação ao seguinte, Zé. Não acho que, por exemplo, o empate hoje na Arena da Baixada, a eliminação do Atlético, não. Tem muita coisa pra acontecer. A gente tem de lembrar que ou o Atlético Paranense em São Paulo ganhou do Palmeiras no Brasileiro. Um time misto, né? Um time misto. Fazendo 2x0, né? Fazendo 2x0, tudo bem. O Bento fez um monte de defesa no segundo tempo, mas jogando muito rápido no contra-ataque. Roubando bola e atacando. Só pra gente mostrar aí. Esse foi o furacão que venceu o Palmeiras no Brasileiro com o time alternativo. O Palmeiras praticamente completo. É o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Aí o escarta e o Rônio Dudu lá na frente. E o Atlético jogou com Bento, titular. Orenguela, reserva. Pedro Henrique, titular. Matheus Felipe, reserva. Ábria, titular. Eric, reserva. Hugo Moura, titular. Vitor Bueno, reserva. Canóbio, titular. Rômulo, reserva. E Vitor Roque tornou-se um titular. Quer dizer, foi um time alternativo. É isso, né? Então, assim, claro que não dá pra gente comparar o jogo do Brasileiro com um jogo de volta de Libertadores. É um outro campeonato. Tem uma série de mudanças. Uma semifinal ainda, né? Uma semifinal. Agora, o Atlético foi dos poucos times no ano que venceu o Palmeiras em São Paulo. Que venceu o Palmeiras e venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Não, acho que só o Atlético vai levar também. Uma derrota é o Palmeiras. Olha lá. É, então não tem isso. Só tem essas derrotas. Eu acho que, por exemplo, o empate em Curitiba, não. Ah, o Atlético perdeu a chance de classificar porque não ganhou em casa, não. O Atlético já contou histórias parecidas na Libertadores. Tem em 2005. Exatamente. Contra o Santos. Exatamente. Contra o Santos foi assim também. Exatamente. Primeiro jogo foi lá. Quanto foi? Acho que foi 2x2 na Curitiba. E 2x0 na Vila, né? Não, eu acho que foi 1x1 na Vila. Não, o Atlético fez dois gols ao Luiz e o Chulapa. Foi 2x0, Zé. Vocês acham que é uma semifinal mais tranquila do que as anteriores, meninos? Para ouvir vocês, já pode jogar lá no Facinca porque teve River em 2020. Aí teve o Galo, né? Esses dois empates que a gente sempre fala em 2021. E agora o Atlético Paranaense. Vocês veem essa final mais fácil? Eu não acho muito, não. Também não acho, não. Também não acho, não. Vamos jogar lá pro Facinca? Vamos lá. Pode ser? Dani, pode jogar lá pro Facinca. Ele tá querendo falar hoje, hein, senhor mano? Ele tá esfregando a mão, Dani. Não estamos deixando ele falar aqui. Ele quer falar aqui. Exatamente. Claro. Lógico que o jogo é hoje. Claro que não. Eu tô tranquilo aqui. E às 19h tem banho. Em 19h30 ele troca a camisinha. Facinca, nos dois últimos anos você sabe o que aconteceu. Pode repetir. Pois é. Só atualizando. 3x2 e 2x0 em 2005. Tá diante do Santos. Quarta de final duelo. Os dois jogos vencidos pelo Furacão. Não vou dizer que é mais tranquila porque tem esse fator de um técnico que é muito experiente à beira do campo que é o Felipão. Então é um cara que tem um peso significativo na competição. Tem uma nostalgia muito grande em relação ao próprio torcedor do Palmeiras. É ele, Felipão, contra o Palmeiras. Talvez o último ano de carreira do Felipão como treinador. Então pode ter uma motivação extra sim. Ele tem apostado todas as fichas nessa própria Libertadores. E é um Atlético Parnaense num confronto brasileiro que em muitas oportunidades e já citadas aí com esse próprio exemplo do Santos em 2005, de uma equipe que não se intimida, não se acovarda diante dos grandes rivais aqui do país. Até porque o Atlético Parnaense hoje é um clube grande deste Brasil. Essa estrutura que eu vejo aqui, eu estou impactado com o que o Atlético Parnaense construiu aqui em termos de estádio, de capacidade de suas instalações e mais ainda o que o clube faz financeiramente falando, né? Mesmo com recursos inferiores aos três, entre aspas, que hoje dominam, polarizam o futebol brasileiro, mas um Atlético Parnaense que contrata muito bem, que forma um time competitivo. Então não dá pra descartar. 41 mil pessoas praticamente aqui que vão fazer um barulho gigantesco em favor do Atlético Parnaense. É muito próximo. É algo assim intimidador pra quem é visitante jogar na Arena da Baixada. Provavelmente à noite eu vou sentir ainda melhor esse clima, estando presente com o estádio pra saber o quão que é complicado e como esse jogo se torna muito difícil pra um adversário com essa torcida. Então você tem elementos e fatores que nesta semifinal, de fato, elas podem dividir muito nessas responsabilidades. É um jogo que a gente fala, existe um favoritismo por ser o Palmeiras nesse momento, por ser um time que conhece muito bem a competição? Existe, existe um favoritismo. Mas um super favoritismo, completamente descartável isso, né? Eu coloco no 55 a 45 porque é um jogo que tem a decisão no Allianz Parque e isso é favorável ao Palmeiras, mas tudo vai depender muito do que será apresentado aqui em Curitiba, senhores. É ele? Viii... Hehehehehehehehehe